Saudações, galera! Professor Godias aqui na área. Peço que você está me perguntando muito, professor, o curso da Guarda Municipal do Sr. Lourenço, como eu inicio os estudos? Primeiramente, é importante informar que o edital está aberto. Então, o ritmo de estudos que você vai emplacar vai ser um ritmo de estudos bem diferente, tá certo? Quando o edital está aberto, você não tem sábado, não tem domingo, não tem descanso, não tem nada, tá certo? Então, essas orientações que eu vou passar agora é uma orientação nível hard. Orientações, nível edital aberto. Edital aberto, meu irmão. Acabou-se paz, acabou sossego, não tem descanso, não tem lazer, não tem nada, tá certo? Porque o tempo urge, beleza? Então, vamos lá, iniciar. Iniciando aqui, pegando aqui o nosso edital verticalizado, que é a melhor maneira possível, para a gente ser bem prático mesmo, como você iniciar os estudos de vocês. Então, vamos lá, vamos começar. Professor, eu estou começando do zero, vou fazer esse concurso agora. Agora, tem a possibilidade de passar? Claro, você tem a possibilidade de passar sim. Você tem um tempo razoável para estudar. Galera, primeiro de tudo, não tem o que discutir. Primeira coisa que você tem que estudar é português, beleza? Não tem para onde correr, você tem que estudar português. Sem português, você não tem a capacidade nenhuma de interpretar nem questões. Quando você tem dificuldade em português, até o enunciado da questão, o aluno apresenta dificuldade. Então, sempre falo isso nas minhas lives, português é a mãe dos concursos públicos. É a matéria mais importante de todas, porque ela vai ajudar em todas as outras. E outra, geralmente em português, a grande maioria dos concursos é critério de desempate. Então, se você vai bem em português, você tende a interpretar melhor e você tende a ter uma prova muito boa. E outra, se você estudar português para esse concurso, ou estudar português para outros concursos, vai servir para o resto da sua vida. Então, olha a importância de português. Se tem uma matéria que está em todo e qualquer concurso, pode ser concurso de qualquer coisa, vai ser português. Então, obviamente, a primeira matéria que você tem que estar bem é português. Ah, professor, eu tenho dificuldade em português. Beleza, vá lá e resolva. Tá certo? Logo depois de estudar português, uma matéria que eu acho muito fácil, muito divertida de estudar, é direito constitucional. Aqui, direitos e garantias fundamentais, mas a matéria em si é direito constitucional. Por quê? É uma matéria muito fácil. É uma matéria fácil, é uma matéria prazerosa de você estudar. Geralmente, a maioria dos concursos públicos, ele cobra essencialmente o artigo 5º. E o artigo 5º é muito fácil. Então, a melhor maneira de você estudar o artigo 5º da Constituição Federal é você ir direto para os artigos, letra de lei. É isso mesmo, professor, que você está falando, letra de lei. A letra de lei seca. Quem está começando do zero, começa com a letra de lei. Eu lembro, quando eu dou aula na aula presencial, eu sempre digo, galera, leiam o artigo 5º 10 vezes. Aí o professor, a galera fala, mas professor, peraí, 10 vezes é, leia o artigo 5º 10 vezes. Eu garanto a você que quando você lê o artigo 5º 10 vezes, o seu cérebro já começa a absorver o conteúdo, já começa a absorver muita coisa, os incisos, o que é que ele cobra, você começa a entender o artigo 5º. Então, é uma leitura fácil, uma leitura tranquila. Você que está iniciando o estudante agora, pode ficar assustado. Mas, para quem já está intermediário e avançado, sabe que essa leitura é uma leitura tranquila. Certo? Então, vamos lá. Leia o artigo 5º 10 vezes. E quando eu terminar, professor, quando eu terminar, já pode iniciar algumas questões, já começar o aquecimento. Como o edital do seu Lourenço da Mata já está aberto, então, você não tem essa faculdade de ler de boa, tranquilinho ali. Não. É ler o artigo 5º e automaticamente já iniciar as questões. Por quê? Porque daqui a pouco você vai fazer a prova e você vai ser sabatinado. Então, você já tem que estar preparado. Então, a preparação, orientação que eu estou passando para você é um pouco mais avançada de quem já está com o edital aberto. Já está com a pressão já rolando. Tá certo? Então, primeiro você vai ter que estudar português. Beleza? Vá lá, veja os assuntos iniciais. Vá avançando aos poucos. Só passe para outro assunto quando você tiver conhecimento daquele outro assunto. Logo em seguida, você vai para a Direito Constitucional. Português, aqui. Olha como é edital de chuto. Tá certo? Português. Compreensão e interpretação do texto. Vai estudando aí os assuntos. Só passe para o outro assunto quando você já estiver domínio do outro. E assim vai. Você vê aqui que os assuntos que foram cobrados não são assuntos tão difíceis, tão puxados. Beleza? E, logo em seguida, você vai para Direitos e Garantias Fundamentais, que é Direito Constitucional. Dos direitos individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidades, direitos políticos. mas comece sempre com o artigo quinto. Também em Direitos Sociais, vá para a Letra de Lei. Tá certo? Vá para a Letra de Lei. Não perca muito tempo com conteúdos muito extensos. Letra de Lei. Aqui também Letra de Lei. E aqui também Letra de Lei. Quando você terminar a Letra de Lei, aí sim, se você tiver um curso online, por exemplo, um curso do HD Cursos, você primeiro lê Letra de Lei e logo depois você vai para as videoaulas. Tá certo? Ah, professor, não tenho um curso, não tenho videoaula, não tenho conselho financeiro. não tenho problema. Vá para a Letra de Lei que vai dar certo. Logo em seguida, depois que você for para Direito Constitucional, aí, aqui vamos lá. Raciocínio Lógico e Matemático, Código de Trânsito e Informática. Eu oriento vocês a irem para Legislação de Trânsito. Por quê? Também é Letra de Lei. Artigo 21, 24, 29, 30, 68, 69, 70, 105, 139-A da Lei Federal. Aqui é o Código de Trânsito Brasileiro. Tá certo? Então, vá para a Letra de Lei. A mesma orientação. Se você tiver um curso online, como, por exemplo, HD Cursos, o professor vai facilitar tudo para você. Vai entregar esses artigos aí tudo desmiuçado. Mas mesmo que você tenha o curso completo, o HD Cursos, mesmo assim, eu oriento você a ler a Letra de Lei. E logo depois, você vai para as videoaulas, porque vai facilitar o seu entendimento. Então, voltando lá, você já estudou o... começou com português, logo em seguida, Direito, e logo em seguida, Legislação de Trânsito. Depois disso, você vai para onde, professor? Eu vou para Informática. Você vai ter que começar a estudar Informática, Sistema Operacional, Uso Básico do Excel, Uso Básico do Word, e Internet em geral. Para, por último, você ir para Matemática. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso pelo grau de dificuldade das matérias e o grau de compreensão. A gente sabe que a gente começa o estudo, a gente tem que começar pelas aquelas assuntos mais fáceis, mais prazerosos. Porque se você não fizer isso, você acaba desistindo, você acaba ficando desestimulado. Então, se você pegar uma pedreira logo de testa, você vai acabar mandando a mensagem para o seu cérebro que aquilo ali é ruim. Então, você começa com coisas mais fáceis e vai aumentando a gradação. Estudar, galera, é igual uma academia. Se o professor pegar um instrumento lá, na academia, bem difícil de fazer, com muito peso, você vai acabar desistindo. Então, você começa mais lento e vai avançando. Lembrando que o edital já está aberto. Então, tudo isso que eu estou falando aqui já tem que ser uma dificuldade maior, um grau mais acelerado porque o edital está aberto. Um ponto muito importante que eu tenho que falar para vocês aqui do curso da Guarda Municipal de São Lourenço, que é característica da Monkey Alp, é a questão da nota mínima. A nota mínima é algo muito, muito importante que vocês têm que levar em consideração. Então, quando você estiver relacionado aos seus estudos, por exemplo, matemática, vou ser bem direto aqui, matemática, que é o calcanhar de Aquiles de muitas pessoas. Então, por exemplo, você vai começar a estudar por português, logo em seguida você vai para direito, que é bem tranquila, logo em seguida você vai para legislação de trânsito, logo em seguida você vai para informática e por último você vai estudando matemática. Só que, uma característica muito peculiar da Monkey Alp é o número mínimo de acertos. em algumas bancas examinadoras você pode se dar ao luxo de dizer, por exemplo, matemática eu vou deixar por último, eu vou estudar pouco e dar a diferença das outras matérias. se essa técnica é funcional ou não é outra história, mas você pode até pensar dessa forma. Já na Monkey Alp ela tem o número mínimo de acertos. Então, por exemplo, aqui de matemática são 15 questões e você tem que acertar no mínimo 6. Então, matemática você não pode dizer que vai deixar de estudar. Você tem que estudar sim para pelo menos ter a nota mínima. Ignore nota mínima em português porque você jamais pode ir a 6 em português. Você tem que fazer o máximo para fechar a sua prova. Conhecimento de trânsito aqui, ignore também nota mínima, também ignore nota mínima, nota mínima. Por quê? Porque essas matérias aqui como direito, você tem que fazer de tudo para fechar. Informática, tem que correr para fechar também. Legislação de trânsito, tem que fazer o máximo para fechar também. E português, fazer o máximo possível. E dá uma diferença braba aqui em matemática. Por quê? Porque a gente sabe que é o calcanhar de Aquiles da galera. A gente sabe que matemática tem muita dificuldade, mas nunca se esqueçam da nota mínima da banca e alta. Se você fizer uma pontuação extraordinária em uma dessas matérias, como por exemplo matemática, que eu acredito que é o calcanhar de Aquiles de Todo Mundo, que é o meu, sua nota não serve de nada. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado dessas orientações. Mande dúvidas, questões para a gente aí, curta, comente, não se esqueça de se inscrever. E qualquer dúvida da Guarda Municipal de São Lourenço, manda para a gente que a gente está aqui para destruir, para detonar, para orientar vocês, para fazer com que vocês tenham a melhor prova possível e seja aprovado. E o HD curso está aqui sempre, sempre, sempre para ajudar vocês. Valeu, galera? Bons estudos, boa prova e comércio 2023 concursado. Valeu! E outra, galera, se você está gostando do nosso conteúdo, entra lá no nosso site hugodiascursos.com.br. Nós temos cursos para concursos policiais e militares de todo o Brasil. Está certo? Clica lá, é só você olhar lá aqui na descrição do vídeo e adquira nossos cursos. Se você está gostando da qualidade do vídeo, você imagina a qualidade dos nossos cursos. Está certo? Valeu! E aí E aí